Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. A neve caiu pela primeira vez no inverno de 2022 em Santa Catarina na noite desta quinta-feira dia 18 de agosto. O fenômeno foi registrado em São Joaquim, na Serra Catarinense. O fenômeno foi registrado em São Joaquim, na Serra Catarinense. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.